Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias capazes de sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza. Muito bem, eu sou o Paulo Fux, eu sou empreendedor, economista e podcaster pelo Tapa da Mão Invisível junto com o meu colega e amigo de muitos anos, Júlio Santos. Exatamente. Eu sou o Júlio, sou apresentador e fundador aqui do Tapa junto com o Paulo, sou administrador, pós em economia e executivo financeiro há alguns anos, mais de uma década. Nós somos o Tapa da Mão Invisível, um podcast que fala semanalmente sobre política e economia e todas essas outras coisas que, dentre as menos importantes, são importantes também. Ou dentre as mais importantes são as menos importantes. Olha aí. E hoje a gente vai falar no episódio sobre a interação entre libertários e política, porque é uma coisa bem sensível, como eu e Júlio somos autodeclarados libertários, é uma pauta que surge seguidamente, né? Como é que a gente desmonta o Estado, o que é ético, o que não é ético por parte de um libertário de fazer envolvendo-se com o Estado. Então, o episódio será sobre isso. Exatamente. Isso seguido, nós somos perguntados, né? As pessoas nos perguntam, por sermos libertários e estarmos bastante envolvidos em política, como é que a gente junta essas duas caixinhas que aparentemente estão bem distantes. A gente vai explicar hoje no episódio o nosso posicionamento perante a uma eleição, processo democrático, está quase tendo eleição no Brasil, então é interessante a gente explicar esse papel do libertário aí dentro, né, Fux? Mas nós temos aqueles que nos ajudam a manter as luzes acesas. Quem são, Fux? Exatamente. A DBI Contabilidade é a contabilidade utilizada pelo Tapa da Mãe Visível, porque somos uma empresa, e a DBI é nossa parceira também, ela atende outros clientes nossos, e se você quiser um auxílio de uma contabilidade profissional, que vai lhe dar todo o suporte necessário para você saber como fazer uma empresa funcionar no Brasilzão, procure a DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram, e se você for cliente do Tapa, ouvinte do Tapa, fale Tapa para eles, que eles vão lhe dar quatro meses de honorários gratuitos, além da abertura gratuita da empresa. Exatamente. Os caras são parcerias, os caras são bons, são a contabilidade aqui do Tapa da Mãe Visível. E fora isso, né, pessoal, podem contratar a DBI, ou podem ser o nosso apoiador, o nosso apoia-se, para participar do nosso grupo do Discord, lá onde a gente passa a semana conversando, não é só os sábados, nós passamos a semana conversando sobre os assuntos correntes, e assuntos mais profundos do que os assuntos correntes também, é só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível, faça uma contribuição de R$10,00 e receba o convite para entrar, R$10,00 mensais e receba o convite para entrar no nosso Discord, e acima de R$20,00 pode ser um patrão que faz perguntas para os nossos convidados e perguntas para nós também. É isso aí. E se você quer ajudar o Tapa, outra maneira é você nos avaliando no seu agregador de podcasts, enfim, ou mesmo no YouTube, onde a gente está também com o nosso vídeo, as imagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, ajude a gente avaliando o podcast. Eu acho que é isso, né, Júlio? Vamos para o episódio, então. Bora. Bora falar do quê, Fux? Bora falar dessa coisa tão falada aqui no podcast, quase 200 episódios já, nós falamos muito de política, falamos muito de libertarianismo, eu e tu já demos entrevistas em outros podcasts, em outros lugares, videocast, em tudo que é canal aí, sobre esses assuntos, e sempre é feita essa pergunta, né, sobre o libertário dentro da política. A gente já respondeu algumas vezes aqui passando, assim, na borda, mas hoje nós vamos mergulhar nela, né. Outubro está aí, o pessoal se engalfinhando entre Lula e Bolsonaro, vamos tentar, como é que um libertário fica no meio dessa engronha toda? E o histórico disso, né? O Correio, não somos os primeiros libertários, os libertários brasileiros não são os primeiros libertários nessa sinuca de bico, né? Então, se é que é uma sinuca de bico. É isso, né, Fux? É isso aí. Bom, tu perguntou sobre alternativas políticas, é, obviamente, a terceira via. Eduardo Leite, Simone Tebet, é um... O Dudu Milk vai ser candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul de novo, ele está ocupado com outras coisas. A Simone não decolou a candidatura dela, mas a gente não vai falar de política partidária necessariamente, vai falar sobre as ideias, né, e como é que a gente pode encarar o sistema. Um dos principais autores libertários e um dos pais do anarcocapitalismo é o autor Murray Rothbard, um economista americano, um gênio na minha humilde visão. E na Show Notes, que vai estar no nosso site, então, todas as referências que a gente citar aqui ao longo do episódio, links, entrevistas, qualquer coisa, vai estar lá no nosso site, tapanamanvisivo.com.br, é só acessar lá dentro do episódio as Show Notes. Então, lá eu vou colocar algumas entrevistas e alguns vídeos do Rothbard falando justamente sobre esse tema espinhoso. Para as pessoas entenderem, Júlio, antes da gente entrar na estratégia política de um libertário, tu não acha que seria legal a gente falar sobre o que é libertarianismo? Porque pode ter gente aqui que não conhece. O que é libertário? É aquele que não gosta de pobre, que é que pobre morra. É isso, né? Só respostas certas hoje. Cara, eu posso começar a responder na minha percepção sobre o libertário? Claro. O libertário é aquele que reconhece que o Estado, ele é ilegítimo, né? É uma entidade ilegítima, porque ele é coercitivo, ele não foi... Ele é coercitivo, ele tem a sua ação perante a coerção, então, ele não é voluntário. As pessoas que estão... Tem dois problemas. Primeiro, que tu não quis fazer parte dele, então, ninguém quis fazer parte de nenhum Estado, tu não assinou aquele rol de regras que está dentro de um Estado, e tu não consegue... Então, tu não entrou nele, e estando dentro dele, mesmo se a entrada fosse legítima, ele mesmo assim, ele tem uma coerção absoluta dentro daquele Estado. Então, tu está dizendo que dentro daquele território, aquele ente, que é o Estado, o governo, esse ente, ele possui esse monopólio da força, o único que pode obrigar alguém ou proibir alguém de alguma coisa. Então, o libertário é contra isso, ele é contra esse ente, e ele busca soluções para diminuir o poder desse ente ou escapar da força desse ente. Tem mais um monte de explicação ainda. Boa. Eu farei um pouco mais amplo, eu acho que o libertarianismo, ele é contra a... Bom, ele é contra a coerção e a violência. Então, um libertário não acredita que a violência ou coagir pessoas leva... É uma coisa boa. Por mais moral e correta que seja a tua posição, e eu não falo, obviamente, em nome de todos os libertários, mas a minha visão sobre o libertarianismo é muito parecida com a do Murray Rothbard, e é isso, eu não tenho o direito de agredir ou ameaçar as pessoas a fazerem o que eu quero que elas façam. Ou seja, isso... Quando a gente fala do Estado, o Estado é o monopólio da violência e da coerção institucionalizado. Pela legislação, ele é o único ente que tem o direito de iniciar a violência contra terceiros. E o que a sociedade inteira gosta muito é de políticos que propõem leis para coagir os outros a fazerem o que elas querem. Seja obrigando aquelas pessoas a pagarem por sistemas de financiamento público que elas não gostam ou não querem participar, como também para passar a lei do saleiro, que vai tirar o sal de dentro dos restaurantes para impedir as pessoas de ter doença cardiovascular. Tu escolha o que tu quiser, sempre tem alguém definindo uma lei para resolver os problemas da sociedade na visão, como a gente chama, de estatista. E é importante até não misturar com o conceito de estadista, que as pessoas falam muitas vezes errado. Estadista é aquele líder político, visionário, que faz as coisas que têm que ser feitas no sentido positivo mesmo, de transformar o país, de ajudar o país a sair do... Um grande exemplo, um grande ícone de um estadista é Churchill, o cara que conduziu a coalizão dos aliados contra o nazismo. Então, o cara fez algo de bom. Exato. Não era um libertário, mas ele fez o que tinha que ser feito e ajudou o país. Ele era um estatista e um estadista. É, pode ser, concordo. Então, quando a gente fala de coerção, Júlio, eu acho que isso é uma coisa interessante. O Mill, quando a gente gravou aquele episódio sobre a liberdade do Mill, ele fala sobre os outros tipos de coerção, coerção social. O próprio Rothbard também fala disso em um dos vídeos que vai estar na show notes. E eu concordo que a coerção que o libertário luta é uma coerção mais ampla do que só a luta contra o Estado. Mas a gente acaba falando muito de Estado, porque nós vivemos numa sociedade, seja nos Estados Unidos onde o Júlio mora, ou aqui no Brasil onde eu moro, que é regida por um bando de leis positivistas, lá do positivismo, que é a ideia de tu modelar a sociedade a partir de leis. Então, o libertarianismo é a ideia simples de tu não pode agredir os outros para fazer aquilo que tu quer que eles façam. Tu pode convencer eles, que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso podcast. Obviamente, a gente tenta ser o mais intelectualmente honesto possível então, se vocês tiverem críticas à nossa visão, não tem nenhum problema, podem comentar nos comentários do YouTube ou no nosso post no Instagram, onde vocês quiserem, a gente responde, enfim, e gostamos do debate. E a gente não entrevista só libertários, a gente entrevista com a Arpar, as pessoas não concordam 100% conosco. Talvez ninguém concorde 100% com outra pessoa. Mas o meu ponto... Eu não concordo 100% contigo, embora você seja sócio teu há muito tempo. É isso aí. Então, o ponto principal do libertarianismo é isso. E o Murray Rothbard, esse gênio aluno do Mises, ele codificou, então, o libertarianismo, digamos assim, estabelecendo o princípio da não agressão. O famoso PNA, para quem não conhece, ele é o princípio de que tu não tem o direito de agredir outras pessoas. Então, isso já resulta em um código de ética em relação a como é que tu lida com outras pessoas. Tu não tem o direito de iniciar agressão ou violência contra elas para obrigá-las. Pô, mas, Paulo, quem é que é contra isso, Júlio? Tipo, quem é que é contra a ideia? Quem é que vai ser a favor da ideia de tu iniciar a violência? Eu acho que os nossos políticos atuais, eles são contra o PNA? Eles são completamente contra o PNA. Porque quando a gente fala um negócio desse, não, quem é que vai ser contra a coerção de uma outra pessoa? Como é que tu vai ser contra isso? Mas os políticos são contra isso, porque existe uma lógica que, para o libertário, é bastante clara, que é a seguinte. Tem algo que eu não posso fazer contra uma outra pessoa, um indivíduo não pode fazer contra uma outra pessoa? Não existe esse ente que ganha essa liberação de fazer isso que é proibido entre dois indivíduos. Só que para os políticos e para quem acredita no sistema democrático, e a gente vai falar sobre acreditar ou não no sistema democrático aqui no decorrer desse episódio, se acredita que esse ente ganha essa autorização de se fazer isso. Então, o que eu não posso fazer contra outra pessoa, nós instituímos, óbvio que não, não foi a gente que instituiu, está instituído esse ente que tem esse poder de fazer essa coerção contra os outros. Tudo isso, também, só para fechar um esquema lógico aqui, o Hope, que é um outro autor, ele tem um axioma original, para começar, para fechar essa lógica da ética da liberdade, da ética libertária. Que é assim, eu sou dono de mim mesmo, e a partir disso emana o resto, toda a lógica libertária. Então, eu sou dono de mim mesmo, tudo que eu produzo, ou que eu conseguir via voluntária, é meu, então é a minha propriedade, aquilo que eu produzi é meu, aquilo que eu consegui via alguma troca é meu, aquilo que eu ganhei de alguém, por qualquer motivo, que seja voluntário, é meu, seja numa herança, seja num presente, é meu. Então, tudo emana da autopropriedade. E os políticos, nessa instituição chamada Estado, a autopropriedade não é estabelecida, não há a autopropriedade. Eles conseguem, via Estado, te obrigar a fazer coisas, ou te proibir de fazer coisas, que a autopropriedade, ela é suprimida. Vamos com um bom, muito bom, e com um exemplo prático de uma coisa que o Estado faz, que é proibido pelo Estado de a gente fazer, e ao viver corretamente, porque é uma fraude, não é, o Estado pratica um esquema pirâmide, um esquema PONSE, que é aquele onde tu precisa de novos entrantes para pagar a conta dos que estão saindo do esquema, se não, e se os novos entrantes são em menor quantidade do que os que estão saindo, o esquema desmorona. E esse esquema se chama INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, Previdência Social. O nosso esquema de repartição, ele é um esquema PONSE, tanto que ele está sempre quebrado, a cada X anos ele precisa ser reformado, porque está quebrado. Então, mas a lógica do Estado inteiro, Júlio, é um esquema PONSE. Porque, tanto que os Estados agora têm essa bomba previdenciária, mas não só isso, eles precisam de uma base grande de pessoas contribuindo e pagando impostos, se não a estrutura social que o Estado mantém de programas, benefícios, distribuição de subsídios, enfim, tudo isso mais um pouco, a conta atual, para ser adequada para a população, uma população menor no futuro, digamos, ele teria que ser cortado significativamente, porque não vai ter gente suficiente para bancar a conta do Estado. Então, isso é a definição de um esquema pirâmide, um esquema onde você não tem como honrar as obrigações, a não ser que você ponha mais gente para dentro do negócio. Então, mas você falou de políticos, Júlio, eu tenho uma discordância aí, eu acho que a gente pode explorar isso, porque já entra justamente nesse tópico de qual é a atuação correta por parte de um libertário perante a política. Quando tu pega um liberal, um liberal clássico que seja, pega um Marcel Van Hatten, ou pega um, vamos pegar quem mais é no Congresso Nacional. Marcel, eu acho que é o liberal mais famoso. O Marcel não é libertário, né, pessoal? O Marcel é liberal. Já veio aqui no podcast se ele se diz liberal, então estamos falando o que ele se denomina. Então, tu acha que ele é parte das pessoas que estão agindo para nos extraviar recursos e riqueza? Olha, eu vou dar uma baita de uma volta para responder isso, porque a gente definiu o que é libertário, a gente fez uma definição bastante rápida aqui, né, pessoal? Só para fins didáticos do episódio, mas libertário é muito mais do que isso que a gente falou aqui, a gente só pegou os principais pontos. Mas temos que definir também o sistema democrático, né? O que é o sistema democrático? Para a gente depois entrar nesses pontos práticos, né? O sistema democrático, como a gente já falou do Estado aqui, é esse ente que possui o poder da coerção, ele possui o monopólio da coerção dentro do território que ele está. Então, isso é o Estado dentro do Ocidente, e eu acho que do Oriente também, do mundo em quase todos os territórios estão divididos dessa forma. Eles se organizam internamente de formas distintas, né? Dentro do Ocidente quase tudo é democracia, né? Então, as pessoas votam para que esse ente não tenha um cara que mande absolutamente nele, né? Então, não é um absolutismo. O povo manda, né? Via voto, bota pessoas lá em cima para controlar esse território, que esse poder não seja concentrado na mão de poucos. Então, existe esse sistema democrático que faz com que esse poder troque de mão, né? Dentro do... Isso é um ponto que eu quero deixar bastante claro aqui, eu acho que eu não deixei aqui no podcast, falei em entrevistas fora, mas aqui no TAP eu nunca deixei claro, que é sobre a minha posição sobre o sistema democrático, né? Via... Olhando esse ente que possui o poder da coerção dentro de um território que se chama Estado, Eu acho que a melhor forma de controlar esse ente, por enquanto, é a democracia. Não há uma forma melhor para que se controle um ser que possui... Um ser, não porque não é um ser, né? Mas essa instituição que se chama Estado, para que ela não degringole muito e para que o sistema de poder dela não seja tão sem controle, assim, sem regras e que gere muito sofrimento, a melhor forma é a democracia. Inclusive as trocas de poderes que ocorrem, ocorrem sem guerras, ocorrem... O voto poupa bastante sangue, né? De lugares que não têm democracia, é muito violenta a troca de poder. E a troca de poder ocorre, né? Então o poder não é algo que vai ser sempre daquela pessoa, até porque aquela pessoa morre ou aquela família perde poder, coisa assim. Então faz com que a troca de poder seja mais amistosa, né? Então existindo esse ente, esse ente parasitário e ruim e que é o mal mesmo, ele é o mal, a melhor forma que tem para se fazer é a democracia. Dentro da democracia, existem um monte de tipo de coisa. Existem os esquerdistas que querem que esse Estado tenha mais força, cada vez mais força, e eles querem que esse Estado entregue mais coisas. Existem os direitistas que também querem que o Estado entregue mais coisas, mas ao meu ver, eles possuem alguns pontos mais pró-liberdade de propriedade que para mim legitima mais a direita do que a esquerda. Eu, o Júlio, falando aqui, não é o nome do tapa, mas eu, o Júlio, falando. A direita, ela é um pouco mais atrativa para mim por ela liberar um pouco mais a propriedade privada do que a esquerda, e isso libera outras coisas, como liberdade de expressão e algumas outras liberdades, que a esquerda não libera. E também existem aqueles caras que fazem com que esse ente diminua, né? Ou controle o aumento deste ente, né? Entre os conservadores, entre a direita, e simplificando aqui, porque esses termos são bem confusos de usar, né? Mas para simplificar, entre a direita, a esquerda e os liberais, com certeza eu prefiro os liberais. Esses caras que fazem com que este ente não aumente o poder, porque a direita vai fazer este ente ter mais poder, e a esquerda também. Mas os liberais, eles vão ser sempre contidos, entendeu? E é o cara que está enfiando a mão no esgoto lá, né? Porque o Estado está aí, ele existe, as cadeirinhas vão ser ocupadas lá, são 500 e poucas cadeiras na Câmara, 81 no Senado. Se não entrar eles, vão entrar outra pessoa que vai fazer alguma porcaria também. Então, eu prefiro um Marcel lá, com as propostas dele, liberais, inclusive de Estado eficiente, coisa assim, que o Marcel não é muito, mas outros do partido dele são, que é do novo, são de Estado eficiente. Eu prefiro eles do que os caras que querem que o Estado aumente, né? A gente pode falar também sobre o Estado eficiente, mas essa é a minha percepção sobre a democracia, e por que eu prefiro tanto o Marcel, assim, o Marcel e os caras que pensam que nem ele. O Marcel a gente está usando como exemplo aqui, né? Mas os caras que pensam que nem ele como frente aos demais, né? Respondi a pergunta, Fux? Deu uma volta, cara. Deu uma volta, mas é isso. É tipo... Tem que explicar, né? Porque o problema do debate público, isso é uma das coisas que a gente está fazendo nesse episódio, é porque os termos não são colocados na mesa, né? A gente quer botar o mais possível dos termos na mesa aqui para explicar o porquê, como que um libertário se posiciona frente a uma eleição, né? Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux? Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. É interessante a gente pensar que, primeiro, o Estado, ele tem uma... Devido ao fato dele poder extrair riqueza da população através da coerção, através da ameaça, ele consegue ter um crescimento intrínseco, um crescimento natural, que não é a mesma coisa do mercado. O mercado depende da empresa convencer, ou o trabalhador convencer o empregador dele, seja qual for o mercado que estiver falando, depende de dois entes voluntários aceitarem fazer uma troca e elas só vão fazer isso se aquilo estiver de acordo. Se não quiser, você não vai fazer a troca. Já o Estado, não. O Estado depende se eles decidirem que vão aumentar o imposto empresarial, por exemplo. Não precisa botar uma arma na cabeça de nenhum empresário. Eles passam um aumento. o contador do empresário, que é alguém que é contratado pelo empresário para denunciar o empresário para o Estado, porque o Estado exige, através dessa coerção, que o contador entregue o empresário se o empresário não estiver de acordo com as regras. Então, automaticamente, pela própria lógica do sistema, você tem que pagar os impostos de acordo com como eles são cobrados, senão você não vai entregar as guias de acordo com o que o Estado está exigindo. e isso vai gerar uma desconformidade, vai vir a Receita Federal e, a partir daí, não necessariamente o cara vai preso, mas você vai sofrer multas, você não paga a multa, daí talvez você vai ser preso. No extremo da coisa, você pode ser preso. Ou, pelo menos, ele pode tirar, no Brasil, ele pode tirar todas as propriedades com a questão da sua própria casa. Então, isso é um sistema coercitivo. Isso é roubo. Isso é roubo. Tirar a sua casa é roubo. Então, imposto é roubo. Imposto é. Isso é... Aguardo o dia que alguém trouxer um argumento decente contra isso, que imposto não é roubo. Isso aí, para mim, é o mais óbvio e, portanto, acho difícil alguém discordar do libertário nesse quesito. Agora, qual é a ótica, então, que um liberal ou um libertário... Porque, vamos botar o liberal aí na equação. o liberal, ele é um cara que entende que o Estado tem alguma função, e daí tem tipos diferentes de liberalismo, tem desde um liberalismo mais social, que deve defender o Estado como um ente que para... um ente focado em minimizar as diferenças sociais, ajudar a ter um ponto de partida mais igualitário para todo mundo, até um libertário, até um liberal mais libertário com uma visão de que o Estado deve só fazer justiça e segurança, por exemplo. Bom, onde é que entra o liberal? Onde é que entra o libertário? Quando ele está lidando com o Estado? É uma coisa que eu me perguntei várias vezes. É tipo, digamos eu fosse eleito agora para o deputado federal. E aí? O fato de eu ser libertário e estar como deputado federal já me coloca automaticamente num campo de hipocrisia? E daí voltamos para o Murray Rothbard, esse gênio que ele até estava ouvindo um dos podcasts que eu vou colocar ali, tem entrevistas dele no YouTube, tem um monte de conteúdo, eu vou botar no show notes. Ele cita, né, qual é o grande critério que tu utiliza para saber o que, tipo, como fazer? Porque a gente vê muito libertário na internet, isso não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa meio natural, ao meu ver, dentro do libertarianismo, que é essa visão anarcocapitalista de que o Estado é o mal por si só e não tem que ter espaço numa sociedade organizada, civilizada, por ser violência institucionalizada. as pessoas pensam, ah, então, o libertário ele é a negação da política, então ele quer que não tenha política nenhuma, ele não quer que tenha o Estado, logo, participar do Estado de alguma forma é errado, porque o libertário é contra o Estado. Só que, né, a gente está no mundo real, pessoal, e no mundo real existe o Estado, então a pergunta, como é que eu vou, como é que eu vou ser o libertário que eu quero, que não vai ter impostos para pagar, que não vai ter que seguir as regras estatais, mas sim regras privadas, governanças privadas, feitas entre como um acordo de pessoas, como é que eu vou, como é que eu lido com isso? Porque parece ter uma gigante hipocrisia aí, e isso é uma falácia que muitos libertários entram, a gente está dentro do sistema democrático, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, não tem alternativa de você sair do Brasil e ir para Liberland, brother, não vai ter Liberland, Liberland não recebe, pessoal, não tem onde vai. Não sei se não tem uma referência aí. É, isso aí, nossos amigos da MBL, então, o principal é, existe a máquina, a máquina vai continuar ocupando os espaços que ela tem, ela vai continuar extraindo recursos da sociedade, gostemos ou não, e a máquina é sustentada, e é que é, desculpa, é executada por uma minoria organizada que está dentro do Estado, dando amparo ao Estado, que daí é o conceito de Estado ampliado, o Gramsci falava nisso, a gente pode botar até os nossos vários intelectuais, o Rothbard também fala sobre isso, que é, o intelectual serve, muitas vezes, para dar um amparo intelectual para o Estado, porque o Estado não funciona por uma lógica só de coagir as pessoas, ele precisa de defensores, ele precisa de pessoas dizendo que o Estado tem um papel e uma necessidade sem o Estado seria a Somália e blá 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 blá, ele precisa de pessoas que vão dar esse suporte, e os maiores apoiadores, geralmente, do Estado são intelectuais, que daí se tu pega o Fiat Standard, o padrão Fiat, conforme descrito pelo Saif de Namus, existe um incentivo econômico ligado a essas pessoas para elas financiarem, desculpa, para elas defenderem o Estado. Então, pegando no Brasil, as faculdades públicas, o CNPq e outras instituições que dão verbas para pesquisadores e para intelectuais, entre aspas, intelectuais que estão dentro de universidades públicas ou mesmo privadas, recebem dinheiro ou algum benefício por parte do Estado para realizar o trabalho deles de intelectual. Então, existe um conflito de interesse dessas pessoas em relação às defesas delas sobre a existência ou não do Estado. E isso a gente vê em inúmeros casos. Bom, falei tudo isso por quê? A visão do Rothbard sobre qual é o papel de um libertário em relação a essa máquina é o seguinte, o ideal sempre deve ser defendido. E eu mesmo sou um cara muito mais pragmático politicamente do que o meu amigo Júlio aqui, por exemplo, e eu não enxergo a política, eu não gosto do fato de existir Estado, mas tendo Estado existe a política e ao meu ver a gente tem que ocupar o máximo possível de cadeiras dentro do Congresso e de tudo que é organização política para defender as nossas ideias, para pelo menos impedir a eles de passarem mais coisas sobre a nossa cabeça e eu enxergo o papel de um político reformista. Qual é o papel desse político reformista? Nunca deixar de defender o ideal, então se eu fosse eleito, eu não vou ser candidato, tá pessoal, mas se eu fosse eleito agora deputado federal, então eu ia lá subir no Congresso e ia dizer assim, ah, o INSS é obviamente insustentável, a matemática não fecha, ele é o equivalente a um esquema pirâmide e ele deveria ser fechado, eu não começaria pelo INSS, eu começaria por outras, mas vamos lá, deve ser fechado a longo prazo ou deve ser migrado para um sistema de liberdade onde as pessoas escolhem poupar por conta própria e não é o Estado que teoricamente vai poupar por elas, sendo que ele não poupa, isso é o pior, ah Paulo, tu quer que tira o INSS daí as pessoas vão morrer, sim, mas meu querido, hoje existe, as pessoas ganham benefício, mas elas pagaram muito mais do que elas ganham, muito mais, muito mais do que elas ganham, o Estado roubou delas sem parar e devolveu uma migalha, e daí diz, ah, mas se não fosse a migalha, como é que essa pessoa iria sobreviver, sim, mas quem sabe se o Estado não tivesse roubado da pessoa, a vida inteira dela, eu acho que seria mais tosse ela ter um dinheiro no final do dia, mas vamos lá. Mas se der um problema que é muito maior do que o patrimônio dela, mas é um sistema de seguro, isso é seguro, existe já, no mercado livre, funcionando, seguro, tu paga um seguro, se der algum problema maior do que o teu patrimônio, o seguro cobre, existe isso, não é nada. E daí, essa é a distinção, ah, mas Paulo, tá, mas ok, digamos, vocês estão certos aí, a gente vai para o longo prazo, longo prazo, eu concordo com vocês, mas e no inteirinho, que o Estado está cobrando o imposto do cara, e o cara não consegue acumular capital, e daí tem o INSS, vai tirar o INSS das velhinhas, vai matá-la na sua família, realmente, hoje, se tu tirar o INSS, e não devolver o dinheiro para as pessoas que foram roubadas, é óbvio que não vai dar, não dá conta, não fecha. Então, como é que se lida? E aí, esse entreveiro aí que é o que eu queria discutir, Júlio. E a posição do Rossberg é, tu nunca para de defender o ideal, tu fala o ideal, é isso. Agora, no meio do caminho, tu faz o quê? Tu faz, tu não tem problema tu aceitar um avanço pequeno. Não tem problema, tu, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência, em vez de fechar a Previdência, que nem foi feita recentemente. A questão é, tu não pode nunca ter que, onde é que entra a contradição daí por parte do libertário? É se tu aceitar o ganho de curto prazo, sendo ele contrário à intenção de longo prazo. Então, se teu ganho de curto prazo vai ser contrário ao teu ideal, daí tu tá indo contrário à ética libertária. É isso. Isso não é muito fácil de falar, e de fazer dentro da política, porque política é cálculo político. Vai lá. E o Lucas me chama que eu sou mais radical que ele, mas eu defendo exatamente o que ele falou. Inclusive, até menos radical do que ele, porque eu jamais defenderia, se eu fosse político, eu jamais defenderia a fim de INSS. Pra mim, eu tô nem aí se o INSS vai seguir ou não vai seguir. Eu só quero que as pessoas tenham a alternativa de aderir ou não ao INSS. A minha posição libertária é essa. Eu jamais vou lutar pelo fim do INSS, jamais vou lutar pelo fim de FGTS, de qualquer fim de nada. Eu vou sempre defender a adesão, a liberdade da pessoa aderir ou não àquilo. Então, se querem seguir com esse sisteminha de vocês, aí que sigam. Por mim, não tem nenhum problema. Podem seguir. Eu só quero ter a alternativa de eu posso estar fora se eu quiser. Ok, beleza. É só pra mim, é só essas leis que precisam passar. E eu, o Fugues me chama de radical, mas ele às vezes é mais radical do que eu. e eu vejo como um libertário com esse posicionamento do Rothbard e não por ser o Rothbard. A gente não está aqui, óbvio, o Rothbard está na nossa logo, a gente gosta muito dele, mas a gente não gosta do Rothbard pelo Rothbard. Tudo que ele falou vai ser lindo. Não, é porque as coisas que ele falou possuem uma série lógica. Existem coisas que a gente pode discordar do Rothbard como eu discordo sobre o aborto. Então, existem que ele era a favor do aborto. Então, assim, não é por ser o Rothbard e não estamos endeusando ninguém aqui, não tem nada de dogma. Isso é uma coisa que é sempre importante falar. As coisas que nós estamos defendendo aqui não é nada de dogma, nada. A gente está sempre testando ela frente à realidade para saber se o que a gente está defendendo não é uma coisa que está fora da realidade. Então, por favor, nos questionem e nos mostrem evidências que a gente possa estar errado e eu estou sempre disposto a ouvir. Então, o Rothbard não é santo, a gente não está falando de dogma, não é nada de religião isso aqui. É só expondo lógicas e seguindo um raciocínio lógico coeso. O político que eu gostaria, que eu gosto e é para todos os políticos que eu sempre falo, é que eu gosto que eles usem a tribuna para falar de liberdade. Eu acho que eles não vão passar nenhum projeto que vai melhorar a vida das pessoas, a não ser projeto que tire regra, que tire uma proibição, que tire uma obrigatoriedade. Mas, fora isso, eles não vão passar uma lei para melhorar alguma coisa, eles só vão conseguir passar coisas que tirem coisas que já existem previamente. Ou então, usar a tribuna para falar de liberdade como o nosso grande exemplo, o Ron Paul, que foi deputado aqui nos Estados Unidos por muitos e muitos anos, e hoje o filho dele, que é senador, segue a carreira do pai, falando, usando a tribuna como liberdade. No Brasil, nós temos um exemplo que é muito claro, que é o Gilson Marques de Santa Catarina, deputado federal, que ele está em Brasília claramente, ele diz claramente, não é nada por baixo dos panos, é uma coisa clara, que ele está lá só para parar a lei, só para não deixar as coisas avançar. E eu acho lindo isso, eu acho isso demais, eu acho que é um trabalho muito bacana, vamos ver se ele vai ser reeleito ou não, não sei se os caras que votaram nele queriam que ele fizesse isso, mas eu não voto nele, porque eu não sou secretário, eu nem estou no Brasil, mas eu gostaria que ele estivesse lá e outros Gilson entrassem para fazer esse papel, para lá, batendo nos caras para não ir para lado nenhum, não é para ir para lado nenhum, deixa que as pessoas escolham a sua vida. Pois é, um bom ponto, mas é só para deixar claro qual é o problema do, eu só quero poder escolher, eu concordo, obviamente, contigo, melhor não é nem, melhor é a pessoa poder escolher, hoje a gente já pode escolher teoricamente entre o INSS e uma Previdência Privada, pode, só que tu paga o INSS, mesmo não usando, eles não gostam, tu vai pagar, então exato, tu pode escolher não usar o serviço dele, mas a conta é compartilhada e tu é obrigado a pagar, é o dinheiro sem fundo lá que está, é a vala comum de recursos que o Estado rouba da sociedade, põe numa conta unificada e a dali ele vai gastando dinheiro conforme as demandas políticas e tal. A questão é, o Ron Paul, citado aí pelo Júlio, eu sou muito fã dele, esse cara foi um dos caras que quando eu comecei a estudar libertarianismo, ele, ele, foi, eu caí logo na, nos vídeos dele, nas campanhas dele de 2008, de 2012, pelo partido, pelas primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos e era impressionante, era um senhor já, ele ainda está vivo, ele deve, deve, deve estar chegando nos 90 anos de idade e ele no meio de debate com candidatos do establishment, do estamento republicano, que não são nem um pouco liberais nem libertários, na minha visão, ele falando a verdade na frente daquelas pessoas e, tipo, chocando, inclusive, os seus concorrentes. E eu pensava, Barron Paul é maravilhoso. Inclusive, eu vou botar aqui na show notes, deixa eu anotar, eu vou botar o discurso dele de despedida do Congresso americano, que foi em 2003, se eu não me engano, não, 2013, desculpa, despedida, 2013, onde ele anuncia tudo o que vai acontecendo nos Estados Unidos pelos próximos 20 anos. Então, se vocês quiserem ver o quão bom o cara era de previsão, ele já, um monte das coisas que ele previu já se realizaram e estão andando, vai estar nos show notes. O ponto é, o Ron Paul, que eu amo, de paixão, foi um péssimo político, Julio. Péssimo. Eu acho. Sabe por quê? Porque ele, cara, é isso, ele é um ótimo, ele previu muita coisa, ele falou a verdade, ele não votou a favor de medidas estatizantes, ele votou não em todas as vezes, porque tudo que é contra a Constituição ele votava não, então ele votava não contra quase tudo. E o apelido dele era, inclusive, doctor no, doutor não, porque ele dizia não para tudo. Então o Partido Republicano mesmo nem contava com os votos dele porque sabia que não ia ter. Agora, ele foi congressista por muitos anos e o Estado americano continuou crescendo. A revelia da vontade dele, a revelia da capacidade dele de convencer os seus pares de que aquilo ia resultar num problema. Então ele foi um político maravilhoso para divulgar ideias e por isso eu sou grato por ele, agora ele não conseguiu prevenir os Estados Unidos de continuar piorando. Ah, mas Paulo, ele era uma pessoa só e tal, não tem como cobrar dele isso. Ok, mas ele como líder não conseguiu botar outros João Pauls dentro. E a minha, o meu diagnóstico sobre isso, eu já te passo a palavra para me rebater, meu diagnóstico sobre isso é que dentro de uma distribuição normal existente na população, tu vai ter um percentual X de pessoas que são puristas, que nem é o Ron Paul, de enxergar as coisas como elas são e eu não vou mexer o meu pé um ladinho para acomodar qualquer outra coisa, eu vou ficar fincado aqui. Quantos por cento da população são assim? É a minoria da minoria. E dentro de um sistema democrático, a grande maior parte dos congressistas não vai ser assim, até porque a política não premia esses caras puristas. A política premia o meio termo, a zona cinzenta, ele premia o caminho do meio, por isso que a política é a alternativa à guerra, tu não precisa entrar numa violência, vamos concordar em os dois não ganharam exatamente o que a gente quer e a gente ter o caminho do meio e esse caminho do meio ser o suficiente para a gente ir para o próximo passo. O Ron Paul não perseguiu esse caminho do meio e justo, eu não estou dizendo que ele deveria ter sido isso, mas o meu ponto é, não tivemos um congresso nos Estados Unidos composto de Ron Paul, a gente não tem Ron Pauls no nível brasileiro e a gente nunca vai ter um congresso lotado de gente purista, a gente sempre vai ter uma maioria, que é a maior parte da população, que não são puristas, são pessoas pragmáticas, algumas até pragmáticas demais, eu diria. Só que o ponto é, como é que tu faz a sociedade libertária de passar, ou pelo menos a alternativa libertária de vamos permitir que tu não pague mais o INSS e tu não use o INSS? Tipo, só vai passar essa lei, que seria provavelmente uma emenda constitucional, eu acredito, uma PEC, se tu tiver um pragmático votando nisso. Porque é isso, é ele que está lá, é a maior parte dele, e aí? Como é que tu transforma esse quadrado num círculo, do Júlio? Cara, tu como um estoico, que se diz estoico, eu fiquei decepcionado agora, estoico não deveria ter falado isso. O cara tem que fazer o certo e pouco importa, pouco importa os resultados. E fazendo uma analogia burra aqui, porque é o IC que não existe, mas fazendo um mundo com a existência de Ron Paul e um mundo sem a existência de Ron Paul, eu prefiro o mundo com a existência de Ron Paul. O Ron Paul impactou o mundo no longo prazo. Senão é o que eu falei. Tá, ok, espera, deixa eu só terminar. O Ron Paul impactou o mundo no longo prazo de uma forma absurdamente grande. Muito, muito, muito violenta. E a política, eu estava procurando aqui, mas não achei, eu vou citar uma frase, mas eu não sei qual é a frase, eu não sei qual é correta, mas eu vou citar o sentido dela, de um grande brasileiro chamado José Dirceu, que o conquistar o poder não é vencer a eleição. É mais ou menos isso que ele falou quando eles perderam a eleição para o Bolsonaro, né? Ganhar poder não é vencer a eleição. Tu está dizendo que o Ron Paul, ele não foi um bom político eleitoreiro, ok? Da política corrente, do dia a dia, ele não foi um bom. Mas para a política, para o ambiente social americano, ele foi muito importante. Ele foi muito importante para o longo prazo. o que vai reverberar para o futuro, a existência dele, de pessoas que vão revisitar ideias dele, são sensacionais. Quer ver um político que fez isso há séculos atrás e ele não fez nada no país dele, foi o Bastiat. O Bastiat não serviu para nada para a França, mas se não fosse o Bastiat, boa parte da nossa base é que a gente não teria hoje. Então, assim, ele foi um grande político, um político na base, na construção de uma moral, de buscar uma moral, entendeu? Então, eu acho que o cara tem que fazer o correto, mesmo que tu não consiga os resultados de curto prazo, essa política corrente que o Ron Paul não conseguiu, ok? Não vai conseguir, mas vai reverberar, entendeu? Vai, o libertário que faz isso reverbera na história, assim. Então, eu sou mega, eu sou mega, tu também é, eu sei que tu é, mega grato ao Ron Paul pela existência dele, pelo que ele fez, e eu acho que a política é fora disso, a política é muito mais do que tu conseguir passar lei, ou o Estado crescer, não crescer, o Estado americano cresceu durante o Ron Paul, ele não teve força, mas o Estado, o Estado americano de daqui a 50 anos, a gente está em 2022, em 2072, ele vai ser melhor pela existência do Ron Paul agora, no início desse século, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que ele fez o certo, eu acho que ele fez o que deveria ser feito. Perceba que eu não falei que ele fez errado, necessariamente, meu ponto é que ele não... Porque ele foi um mau político. Um mau político, no sentido de que ele não conseguiu, como líder, impedir o Estado de continuar crescendo, e eu concordo que ele, a divulgação de ideias e os discursos, tudo isso importa demais, especialmente para tu olhar no longo prazo e ver quem é que estava certo. Agora, o meu ponto não era esse, até porque eu não acho que é errado, por exemplo, um político fazer um voto onde ele vai escolher o mau menor dentro de uma política para, por exemplo, liberalizar algum setor. Digamos, sempre tem nessas votações, tu faz trocas, isso é como funciona a política na prática, os pragmáticos que mandam um negócio, eles vão fazer o quê? Ah, eu voto nisso aqui para ti, tu vota naquilo para mim, e isso é o troca-troca que acontece geralmente. Agora, dentro de um político liberal que está dentro do sistema, ele talvez tenha votado aí dentro, eu não cheguei a analisar, mas sei lá, a lei de saneamento básico deve ter coisas ruins dentro, a lei da privatização aqui no Rio Grande do Sul, da CE, deve ter coisas ruins dentro, um liberal deveria votar não pelo purismo de dizer, olha, não é a privatização que eu imagino que seria a correta, não abre o mercado, ele cria um oligopólio semiprivado com o Estado, então é melhor que fique como estatal, e não vou votar nisso porque não é o projeto perfeito, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não é errado, ao meu ver, tu votar no menos pior, isso é a política, e tu não tem como levar o que tu quer, se todo mundo for purista, a gente não teria problema, se todo mundo fosse o Ron Paul, a gente não teria problema, mas a sociedade nunca vai eleger um congresso o Ron Paul, e daí? Vai ser errado o cara que vota para fazer uma solução de meio termo? Eu não acho, eu acho que qualquer liberalização que houver no curto prazo é um benefício urgente, necessário para a sociedade melhorar. Não, eu não estou dizendo que o outro é errado, eu só não concordo com a frase dizendo que ele é um mau político, eu acho que ele foi um excelente político, ele só não ganhou poder no curto prazo, foi essa frase que eu discordei de ti, inclusive, se tu for pegar as pessoas que votaram no meio termo, no meio do caminho, elas não vão reverberar na história, elas fizeram o corrente do dia, ok? De repente, a gente não consegue citar nenhum nome porque eles não se lembram. Não, tu pode não citar eles, mas talvez eles tenham votado em alguma, daí vamos pegar um caso brasileiro, é tipo o pessoal que votou a favor da, sei lá, de qualquer plano de privatização. Que não foi ideal. Ninguém vai lembrar, ninguém vai lembrar os votos específicos e os proponentes dela, porque era uma reforma paliativa, mas ela era necessária. Mas o Paul, ele votaria como ali? Ah, isso é uma boa pergunta. Eu acho que ele votaria, pois é, não sei. Ele é um cara que gosta do Rothbard também, eu não duvido, mas é isso, eu sei que o histórico de votação dele foi não em quase tudo, porque ele alegava, a defesa dele é que ia contra a Constituição dos Estados Unidos. Eu acho que a gente está com um não problema aqui, eu acho que ambos são libertários, eu acho que ambos estão indo no mesmo caminho, e o esquema é não votar a favor de uma abertura de uma nova estatal, por exemplo, e tu fazer esforço demais para que uma nova estatal não ocorra, ou então, tu fazer esforço demais para tentar barrar essa força que o STF está de quebrar, de calar a boca de brasileiros, entendeu? Isso um libertário tem que se posicionar ao meu ver a favor disso, o que o STF está fazendo no Brasil é um absurdo, isso não pode ocorrer, mas o libertário tem que se posicionar a favor disso, mas não dando mais poderes para o Estado já é um salto sobre o político médio brasileiro, político médio, assim, médio eu estou pegando a curva de distribuição normal até 80%, de 0 a 80% é o político médio brasileiro, então, esses 20%, é até generoso, 20% são 100, são 100 deputados, eu fui mega generoso, é 95%, 97%, são essa porcaria que sempre querem que aumente, porém, contudo, entretanto, todas essas coisinhas de curto prazo, todas essas coisinhas de curto prazo, e isso é uma defesa que eu quero fazer aqui, são nada frente às de longo prazo, ao meu ver, então assim, tu pode ficar ali brigando, a verba de gabinete do cara que é 20 mil por mês, ok, que o Partido Novo bate muito, que é importante, porque é uma moral, ali tem uma moral, não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro do deputado que vai mudar o cenário do pobre, não, é pela moral do cara não pegar aquele dinheiro e eu entendo o argumento do Novo, mas isso não vai mudar a vida no longo prazo, a não ser pela moral, o que muda a moral das pessoas entenderem que o político não pode pegar aquele dinheiro público, mas no caixa aquilo não muda, e em grandes movimentos, em grandes moções públicas e sentimentos, ai meu Deus, agora o mundo vai cair, eles se unem todos e passam, se precisar, quatro quintos pra passar uma lei eles passam, que nem o tal, a gente tá gravando esse episódio no dia 1º de julho, aconteceu ontem, dia 30 de junho no Brasil, uma lei, uma PEC, mega PEC, não sei o que que aconteceu, eu não li, não sei direito o que é, mas pelos postos dos liberais hoje no Brasil, foi um negócio absurdo que foi passado, e só teve um voto contra no Senado, então eles se uniram todos, pra passar esse tal negócio que pelo jeito é muito ruim, eu não li, mas pelo jeito é muito ruim, os liberais leram e entenderam, pelo jeito o negócio é muito ruim, então assim cara, quando eles precisarem, eles vão se unir direita e esquerda a todo mundo pra passar algum negócio, tendo um Ron Paul lá no meio levantando a mão, entendeu, tendo esse cara que vai lá no meio e dizer, não, pelo amor de Deus, se tivesse, é o que foi no Senado isso que aconteceu ontem, se tivesse um deputado, um senador do Novo, eu acredito que ele votaria contra, o único cara que votou contra foi o José Serra que estão achando que talvez ele votou errado, ninguém sabe, ele não se posicionou ainda, ninguém sabe se ele votou errado ou por que ele votou contra aquilo, mas o ponto é, o Estado sempre vai crescer, isso é uma tese do Ron Paul, o Estado sempre cresce, maior do que ele, eu acho, é mais antiga, é, que o Estado sempre vai crescer, o Estado mínimo sempre vai se tornar máximo, ele sempre vai passar por esses apelos populares, para todo mundo se unir e fazer alguma coisa, tipo esse teto do Brasil aí, esse teto de gasto, é óbvio que não vai o 2 e o 2 são 4, sabe, é questão, eu estou gravando isso em 2022, estou gravando em 2022, o que importa ao longo prazo, até 2030 não existe gasto, o teto de gasto do Brasil, tá, com certeza até 2030 não existe mais, é a mão da certeza, tá bom, tá bom, eu estou gravando, deixando registrado aqui para o futuro me cobrarem, daqui a 8 anos até 2030 não haverá mais teto de gasto no Brasil, porque não conseguem segurar, não tem, pode estar a lei lá dizendo teto de gasto, mas ele já vai estar, esse texto já não vai significar mais nada, porque ele já não vai existir, então assim, eles sempre vão ter força de passar por isso, então os libertários tem que ter o posicionamento firme de dizer o que é o certo e o que é errado nesse mar de loucura que é a política. Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade, no início do século 20, Júlio, o banqueiro J.P. Morgan, que eu nomeei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008, nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário, que depende da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fuchs, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele chamada Proteus Associados. É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. Ah, mas então, vamos lá. A política e o Estado, como a gente comentou antes, o Estado é composto da menor parte, de uma parte pequena da sociedade. A maior parte paga a conta e a menor parte sobrevive da conta que é paga por parte dos pagadores de impostos versus recebedores de impostos, que são os políticos e burocratas do Estado e, enfim, agentes públicos, funcionários públicos. A questão é, é possível reformar o sistema? Isso é uma questão bem interessante. Eu não sou tão pessimista que nem tu, Júlio, porque eu acho que... Isso aí eu sou pessimista, aí eu sou radical. É, eu sei. Não, e por quê? Porque eu acredito que o Brasil, o estatismo ápice do Brasil, pelo menos da nossa geração, está para trás. Eu acho que a gente... Olha, tem que sempre lembrar quando é que terminou o segundo governo do FHC e a disputa foi entre Lula e José Serra. E o Lula era um dos melhores, era mais liberal, entre aspas, nas propostas do que o Serra, porque o Lula defendia a manutenção do tripé econômico e o Serra era contra, era contra a própria proposta que o PSDB tinha implementado. Era a coisa mais... Ideologicamente, assim, na raiz ideológica, o Serra é bem mais de esquerda que o Lula? É, o Lula é um pragmático. Exato, é um pragmático. O Lula é mais PMDB do que o... O Lula é poder. E o Serra é mais ideológico, o Serra é economista, ele é ligado à Cepal, que antigamente ela era bem mais esquerdosa, enfim, eu esqueci o termo, mas ela é a comitê de... Enfim, a Cepal era, em resumo, uma corrente ideológica de economistas e desenvolvimentistas que adoram que o Estado intervenha para gerar o resultado mágico que eles acreditam. Agora, vamos lá. A gente consegue reformar o Estado? Eu acho que sim. Eu acho que nesse mesmo governo do Bolsonaro tiveram várias coisas que foram muito positivas. Acredito que mesmo no governo do Lula tiveram coisas que foram positivas, mas em menor parte. Eu acho que sempre tem alguma coisa de reforma liberalizante que tu pode extrair de algum governo, que a maior parte eles acabam fazendo. A questão é, hoje em dia a gente vê a discussão sobre a privatização da Petrobras, por exemplo. E isso é uma coisa que... Qual era o candidato àquele presidente que começou a falar disso? Era um pastor, o pastor Everaldo? Aham, o pastor Everaldo. O pastor Everaldo. Lembram quando ele foi na campanha política defender e ele falava tem que privatizar a Petrobras? Tipo, ele era um maluco para a imprensa e para todo mundo. Como assim privatizar a Petrobras? Porque o pessoal cresceu com a Petrobras, o petróleo é nosso e tal. Torça bobaiada. Então, o ponto é, acredito sim que é possível reformar o Estado. Acredito que a gente pode colocar a gente para dentro e essas pessoas fazerem. Só que para isso, para a gente ter uma reforma sadia e a gente conseguir realmente diminuir o Estado, tem que fazer uma duplinha. Tem que cortar gastos ao mesmo tempo que tu corta a tributação. é quase que sem um o outro não funciona. Então, se tu corta tributo e não corta gastos, tu gera depois inflação e endividamento público. Logo, uma conta para o futuro. Se tu corta o gasto público, desculpa, tu corta o gasto público mas não corta a tributação, a tributação, o gasto público irá inevitavelmente voltar ao patamar anterior, porque sempre tem lagosta que é necessária por parte do judiciário, pessoal. Isso não vai desaparecer essa demanda, entendeu? Então, vinho, o capista, o cara que põe eles para sentar, exato, e precisa de a política eleitoreira. O cara que faz o expresso, precisa de uma expressinha ali na hora. Exato, isso aí, e precisa da política populista do momento, precisa cheque para caminhoneiro que nem o governo Bolsonaro está propondo agora, precisa ajudar o grupo de interesse que vai ser tua base de eleitores na próxima eleição. Isso é o Estado, é dividir o dinheiro dos outros entre os grupos de interesse, se tu como político conseguiu congregar o maior número de grupos de interesse, parabéns, você tem uma campanha que tem chance de ser vitoriosa. Se você tem um nome Brand Recognition, reconhecimento de marca, se as pessoas sabem o teu nome, se tu é o Tiririca, tu tem mais chance no concurso de popularidade, entendeu? Então, mas, acredito eu que é possível sim, se a gente eleger uma base de pessoas que têm ideias e prezam valores de liberdade, o cara não precisa ser um liberal, nem ser um libertário, se ele preza a liberdade econômica, a liberdade política, em algum nível, mesmo um social-democrata hoje, eu acho que olharia para o Brasil e dizia isso aqui não está dando certo, a gente pode reformar essa social-democracia para ela ser um pouco menos extrativista, eu acho que é bem, e tem um monte de social-democrata que defende isso, então, eu acredito que sim, é possível, mas isso depende principalmente da capacidade da sociedade civil organizada de se mexer e dar suporte para aquelas pessoas que querem liberalizar, e é por isso que nós falamos tanto de política aqui, falamos com o pessoal do Novo, mas tem pessoas de outros partidos e tal, é isso, tu tem uma pauta de liberalização do Brasil, ao meu ver, tem necessidade de ser ouvido, então, mas é difícil, é muito difícil reformar o sistema, o status quo é assim, porque tem incentivos econômicos em mantê-lo assim, então, é realmente muito difícil de reformar, agora, se a gente não tentar reformar o Brasil, te muda, te muda, e o Júlio, por exemplo, se mudou e continua discutindo os problemas brasileiros, desliga o podcast e faz outra coisa, não tem chance nenhuma de reformar, então desiste, deixa as pessoas sofrerem com tributação escorxante, que não permite eles acumular capital, que impede os pobres de sair da miséria, então, se tu tá preocupado em melhorar o Brasil, tu tá preocupado em melhorar o Brasil, tem que agir em relação a isso, agora, né, Júlio, pro próximo tópico, tem aqueles que buscam a negação da política, que é especialmente muito comum entre libertários, é, não vou me envolver, perda de tempo completamente me ligar à política, vou praticar o agorismo, vou praticar a negação, contra, não sei como é que fala em português, a counter-economia, que eles chamam, é a contra-economia, enfim, a ideia de tu conseguir estabelecer redes de pessoas privadamente, pra elas trabalharem voluntariamente, em trocar bens, em negociar diretamente, em evitar o Estado, eu não sou nenhum especialista em agorismo, e eu acho que faz sentido, com certeza, tu tentar te proteger do Estado, a questão é que o agorismo, eu queria te ouvir, o agorismo, se todo mundo fosse agorista, seria uma maravilha, mas o mundo não é assim, só o agorismo basta? Basta só tu te proteger do Estado? Eu acho que sim, só que ele é para poucos, o agorismo é para poucos, a autosoberania, tu cuidar de tudo da tua vida, é para poucos, são pessoas que cuidam muito da sua própria saúde, pessoas que cuidam muito da sua alimentação e tudo mais, é algo que vai além de toda a cadeia que o Estado acaba controlando na nossa vida, então, a gente não fala só de política dentro do agorismo, tem várias outras coisas que as pessoas buscam, como a busca da independência financeira, não a independência financeira de tu ter um grande patrimônio, tu não dependa mais de nada, mas a independência financeira, isso está independente do governo para cuidar do teu patrimônio, o principal item é o Bitcoin, ter um Bitcoin numa cold wallet, completamente desconectada de corretoras e coisas assim, isso é trabalhoso, a alta soberania, tu ser soberano e estar cada vez mais desplugado do Estado, é muito trabalhoso, isso é para poucos, então, assim, quem quer fazer isso, há o caminho, há o caminho de buscar uma vida mais agorista, a pessoa que se preocupa em ter armas, cuidar da sua própria segurança, eu acho que é uma coisa bonita de se ver, os agoristas que eu conheço, são relatos de vida bastante bonitos, cuidar da sua própria família, cuidar, não é uma pessoa que está no meio do mato, isolada de tudo, é uma pessoa que vive com a gente, está normal, está recebendo seu salário, está fazendo tudo normal, mas parte da sua vida ela começa a se desplugar do Estado, começa a ficar sem dependências do Estado, e eu acho que isso é possível só que para poucos, não é, não são, não são, não é para o grande público, não é para, não é para, não é para a massa, a massa vai ser sempre manipulada, a massa vai ser sempre massa de manobra, e é isso, assim, eu acho que os assuntos mais, mais, que envolvem tudo, tudo que trata da autossoberania, que eu enxergo como agorismo, tu buscar a tua autossoberania, tu não ficar dependente do Estado, vai ser sempre um nicho, e essas pessoas vão viver muito mais felizes que o resto, isso com certeza, se tu busca felicidade, busca o agorismo, mas, assim, não posso, não posso dar nenhum mais outro caminho, porque a gente vai ter que fazer um episódio só sobre agorismo, talvez a gente poderia fazer também, eu também acho, mas legal, eu acho legal a ideia, eu acho que é importante as pessoas se protegerem do Estado, mas, ao meu ver, isso não resolve o Estado, não resolve o Estado, especialmente quando a gente fala da sociedade como um todo, eu sou uma pessoa que me preocupo, a razão que a gente criou o podcast, a gente se preocupa com o Estado, o Estado, não falar Estado, a gente se preocupa com a sociedade, com a situação da sociedade, situação da sociedade, obrigado, e a gente quer um Brasil mais livre, porque vai ser mais próspero, porque vai ser um país melhor para todo mundo morar, não é que a gente não está falando de um sistema que é para rico ficar melhor, é para, especialmente as pessoas mais pobres, terem uma vida melhor, que hoje elas não têm no Brasil, e não é de agora, é de desde sempre, o Brasil não é um país desenvolvido, e a gente precisa, ao meu ver, lutar para deixar um país melhor para os nossos sucessores, porque imagina o cara nascendo hoje em dia, nesse hall de problemas, se tu nascer numa situação de humildade, de uma família mais humilde, a tua vida vai ser, obviamente, muito mais difícil, e isso é injusto, mas é natural, não serve, tu pode nascer no Brasil, que é ruim, mas pode também nascer na China, no meio do interior, lá vai ser pior ainda, então pode nascer um yubir, lá que vai preso para um campo de concentração chinês, então, ao meu ver, a gente tem uma, essa é a batalha que a gente tem que fazer, que é melhorar a sociedade brasileira, especialmente tirando esse câncer de cima, mas eu queria te perguntar, Júlio, uma das coisas que o Rothbard fala, ele tem um artigo bem famoso, que é, o Rothbard jogou para tudo que é lado, quase dentro da arena política, e nessa ideia de buscar criar consensos, se aliar com outras pessoas não libertárias para tentar reformar, melhorar, liberalizar o próprio Estados Unidos, ele, uma delas, a final dele foi a, dos anos 90, a paleo, a paleo strategy, a estratégia paleolítica, equivalente, que são, que era ligada aos conservadores paleo, que são conservadores, enfim, os mais institucionalistas classicariam eles como reacionários, eu já ouvi isso de gente, enfim, Pat Buchanan, aqueles caras, né? Exatamente, Paul Godfrey, esse pessoal, e, mas o que eles defendiam era, e aí foi a aliança dos libertários Rothbardianos dos Estados Unidos com eles nos anos 90, foi para tentar eleger o Pat Buchanan, mas o, o Rothbard tinha uma, a estratégia dele era de fazer uma aliança com esses populistas de, de direita, digamos assim, que estavam preocupados em mostrar como é que o sistema funciona, e, especialmente, em manter o status quo, e essa estratégia é muito criticada nos Estados Unidos e tal, por liberais, pessoas mais institucionalistas, e, e é um ponto que eu acho interessante, eu acho bem legal, quem quiser ser nerd, assim, vou botar o artigo na show notes, mas, tipo, acho bem legal a discussão porque a ideia de um populista de direita que o Rothbard defendeu junto com os palios, no sentido de, vamos tirar o poder das elites que dominam o sistema, vamos devolver o poder para a população, vamos apelar diretamente para o homem comum, isso tem um risco também, que é o do, o populismo, ele não é, ao meu ver, negligenciável o problema que ele pode causar, o populismo, a ideia de tu apelar para as massas e usar das massas para governar, ao meu ver, tem os seus perigos também, eu queria te ouvir, Júlio, o que que tu acha, porque, pra mim, esse é o grande problema do populismo, ele ataca as instituições, exato, que ao mesmo tempo as instituições têm, inclusive, inclusivas, extrativistas, e tem instituições boas, instituições ruins, só que, tipo, a negação das instituições que são realmente esse meio campo entre a população e o Estado e a sociedade, tu negar as instituições e tu apelar diretamente para a massa, tu pode gerar um problema que é a massa, a turba enfurecida com o roubo que está sofrendo, sem o conhecimento ético, libertário e a visão de uma sociedade livre, ela provavelmente não vai virar e pegar esse poder que está sendo passado para ela e não vai pegar e criar a utopia libertária, ela pode criar um fascismo de direita, pode criar um regime comunista, pode criar o que é coisa típica de pessoas que não têm valores de liberdade como algo sagrado, sagrado não é um bom termo, mas enfim, como algo necessário e positivo. O que tu acha? Exato, eu acho que sim, eu acho que o populismo ele tem essa força que faz com que tu conquiste uma eleição, mas se ele é muito forte tu passa por cima das instituições, todo o sistema de pesos e contrapesos que o sistema estatal se garante de não cair numa anomia, num caos. Que é ausência de regras. Exato, ausência de regras, se vão as regras e agora começa a valer a regra da turba. Isso é perigoso, isso é completamente perigoso. Eu acho que o desejo do Rothbard está sendo realizado talvez na Argentina, eu acho que é a coisa mais próxima do que o Rothbard previu de um político populista, eu acho que é o Milley na Argentina, um político libertário populista. é a coisa mais parecida assim, se tu vai ver no Brasil, nunca existiu, os libertários, os liberais brasileiros não chegam nem perto do Milley dentro de populismo, embora eles tenham alinhamento de ideias. Nos Estados Unidos sempre teve grande, sempre tiveram grandes defensores das ideias, mas nunca foram populistas, nunca conseguiram carregar massas e o Milley na Argentina está fazendo isso, a gente está no meio da campanha, eu nem sei quando que vai ocorrer a próxima eleição, mas o cara já está se dizendo candidato a presidente, eu não sei quando que é a próxima eleição da Argentina, mas é bizarro, um cara com um discurso tipicamente libertário e massa correndo atrás dele, é bizarro, eu não sei no que isso pode dar, com certeza ele está recebendo muito poder fora das instituições, então pela massa, pela turba, pode dar grande problema também, ver o que pode acontecer, mas eu não descarto essa possibilidade de ocorrer isso, o Estado, tu falou sobre a reforma do Estado, de Estado passar por reformas, eu não sei o que que tu vê como reforma, talvez a gente tenha que definir a palavra ou talvez a gente não precise, mas reforma, eu vejo que o Estado pare de crescer, um liberal assim, coisas que façam o Estado parar de crescer ou até que diminua, mas que pelo menos pare de crescer, eu não tenho esse teu otimismo assim, eu acho que o Estado não vai parar de crescer, mas eu acredito muito que as pessoas em si vão começar a se desplugar do Estado e ter menos dependência do Estado a partir que o Estado vai seguir crescendo e não vai conseguir entregar as coisas que ele promete, vai ter um ponto de equilíbrio que eu não sei como é que é, mas pela forma de distribuição, informação distribuída, e todas as novas possibilidades de interação social entre pessoas, a divinda da tecnologia, a divinda de Bitcoin, que o Bitcoin possibilita a transação sem um terceiro ente, que não era possível sem o Bitcoin porque ele gerou a escassez digital, que é outro papo que a gente pode ter também, mas resumindo a isso, isso vai possibilitar que as pessoas não entrem naquele algorismo, mas elas consigam a ver que o governo não vai entregar grandes coisas para ele. O Estado é capaz de começar a diminuir meio que sem força porque as pessoas vão começar a deixar de dar força para ele, eles vão parar de alimentá-lo, a boca dele não vai entrar mais muita comida, então eu sou mais confiante que as pessoas fora do módulo político, fora do sistema democrático vão começar a se desvincilhar do Estado sem essa nossa tese aqui, sem a gente falar de tese libertária, as pessoas vão começar a se desvincular, um grande mercado negro, um grande mercado negro onde as coisas funcionam porque vão ter tecnologia suficiente para regrar esses relacionamentos, pequenos contratos e coisas assim, então eu sou otimista mais nas pessoas do que na força política dentro do Estado, porém eu acho que tem que ter a força política dentro do Estado que é um ambiente a mais para se falar de liberdade, então assim, respondendo a pergunta inicial, antes de a gente entrar nas perguntas dos nossos patrões que tem perguntas muito boas ali, mas eu já quero responder a pergunta do meu lado aqui antes, acho que o libertário tem sim se envolver na política, se o cara não quer se o cara não quer falar sobre, se o cara não quer votar e tudo mais, quer viver completamente distante do Estado, eu não acho isso como um cara que está dando um tiro nas costas dos outros, ah, o cara toca a sua vida, porque, Fux, tem um ponto que eu e tu defendemos muito e que a gente não falou aqui, a melhor forma de tu alcançar a liberdade é tu tendo riqueza, tu tendo patrimônio, então assim, se o cara vive fora do Estado, despludado do Estado e está juntando a sua graninha, tocando a sua vida, juntando o seu patrimônio, é a melhor coisa que ele faz por ele mesmo, então, eu acho bonito que a pessoa faça isso, não é dentro da tese agorista, não, é a pessoa se desvinculando, entendeu? Eu tenho vários amigos que, como é que a gente chama, normes, que a gente fala que são os caras os caras são desconectados da política, estão nem aí, não tem renda pública, não são funcionários públicos, não são, os caras estão completamente desconectados daquilo, toca a sua vida, tem carrão, tem casa boa, vive a sua vida e isso é mais libertário do que eu, talvez. Os caras são mega libertários e eles nem sabem da tese libertária, entendeu? O problema é que, às vezes, pode um político entrar no ouvido deles e fazer a cabeça deles para entrar em algum contrato, alguma coisa assim, o cara não está sabendo da lógica moral que está envolvida naquilo, entendeu? Tem outro problema, que é o, ele está grudado dentro do sistema Fiat, se ele não estudou libertarianismo, provavelmente, ou enfim, ou mesmo Bitcoin, provavelmente, ou ele está comprando um bando de cripto que vai um dia provavelmente levar um golpe, ou ele está com o patrimônio dele ligado a papelzinho colorido, lastreado na confiança de político, que é o real, é o dólar e tal. Então, essa pessoa que está, o norming, ele geralmente, ele está desligado do risco de cauda longa que o Estado representa sobre o patrimônio e sobre a vida dele. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira, a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos Offshore. É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. E fora isso, né, Fux? Antes da gente ir para perguntas dos patrões, também tem um projeto que eu estou tocando ali, o Fux também está dentro, tem outras pessoas junto, que é discutir sobre uma sociedade de leis privadas, né? O debate sobre a sociedade de leis privadas. Eu publiquei um artigo, vai estar nas nossas show notes, e daí a gente já criou um canal de Discord lá específico para a gente começar a debater essa ideia. O canal de Discord específico só para debater a ideia, não se fala mais nada lá dentro, somente isso, para encontrar uma solução de fazer uma sociedade de leis privadas sem território definido, sem território. Então, uma sociedade sem território que tem qual objetivo? Que a gente consiga fazer contratos privados entre pessoas. Mas como? Seguindo na tese de Bertrand de Juvenel, que ele cita que as autoridades humanas elas surgem, elas existem, então faz parte de uma sociedade humana haver autoridades, e em cima dessa tese o Hope fala que as autoridades surgem, só que hoje elas estão completamente capturadas pelo Estado. Então, a gente não possui autoridades fora do Estado. Então, a nossa tese ali que a gente está tentando desenvolver é fazer com que a gente consiga, entre pessoas sem a existência do Estado, sem o uso do Estado, fazer com que contratos sejam realizados com uma terceira parte que é uma autoridade privada reconhecida pelas partes. Que esse contrato fique sempre privado, então que não saia do conhecimento nem das duas partes e nem da autoridade, e que a autoridade tenha um enforcement suficiente para julgar aquele contrato. Enforcement é a força, que hoje é o enforcement de lei, que é o que um juiz tem. O juiz tem a força de executar um contrato que, em última instância, ele consegue mandar um juiz te prender, consegue mandar um policial te prender, consegue mandar a receita e pegar dinheiro na tua conta, o Banco Central, sei lá, ele tem esse poder. Daí, a gente está debatendo formas de se fazer com que surjam essas autoridades e que essas autoridades sejam suficientes para julgar um contrato. Por quê? Porque na tese de todo libertário existe que, em algum momento, o Estado pode ruir. O Estado pode ruir em algum momento, ele pode ficar muito arbitrário em algum momento, e se os Estados chegarem nesse ponto, a tese do Hopi é os libertários não vão conseguir fundar suas sociedades de leis privadas porque eles não têm as autoridades. A gente vai voltar com o rabo e das penas para o Estado pedindo ajuda. Meu Deus do céu, eu preciso executar os meus contratos porque os meus contratos precisam rodar. Então, a gente vai pedir ajuda para o Estado. Então, a lógica é achar uma solução que a gente consiga fazer isso. Como tem várias discussões que já estão lá, eu não vou falar a solução de hoje porque hoje é 1º de julho e está sendo debatido. Isso é um projeto de longuíssimo prazo, então não é para se ter uma solução para agora, para curto prazo. O meu objetivo é puxar a discussão, somente puxar a discussão. Pode chegar na conclusão de que a minha tese é completamente errada e não vai existir isso nunca. Eu tive uma conversa muito boa esses dias com um libertário muito conhecido, um liberal libertário muito conhecido no Brasil que conhece muito das teses e ele leu a minha tese e ele falou Júlio, não existe autoridade e Estado são a mesma coisa. A tua tese está errada nisso. Ok, é algo que eu deixei gravado aqui. Ele pode estar certo. Pode estar certo. Autoridade e Estado são a mesma coisa. Ok, mas por enquanto vamos testar. Vamos buscar o máximo possível de discutir a possibilidade que eu não quero admitir que eu passei a minha vida e eu não consegui discutir isso. Eu não consegui discutir que a possibilidade de fazer uma sociedade de leis privadas e inicialmente sem território porque, claro, tem aquelas iniciativas dos caras que querem pegar um canto de terra no mundo e fazer uma sociedade que é completamente válida e espero que dê muito sucesso. Mas a minha ideia inicial é fazer uma sociedade de leis privadas por enquanto sem território onde tem essas autoridades reconhecidas. eu acho que é isso. É um debate. É, o mais, eu acho ótimo o debate, eu acho necessário realmente a gente tentar construir a nossa alternativa, mas realmente o problema hoje é que a gente não consegue nenhum pedacinho de terra para aplicar as nossas ideias que o Estado não abre mão. Eles não querem, eles, eu digo, a máquina estatal, as jurisdições, as regras, as próprias instituições hoje não permitem que a gente desgarre um pedacinho de terra, compre do Estado e funde uma cidade privada que não vai ser atacada por parte de entes estatais. É uma briga necessária porque é através da liderança pelo exemplo que é a melhor maneira de tu liderar, né? Então, fica aí a dica, se você tiver o poder na mão de como, de, olha, vamos permitir os libertários criar a cidade deles, isso vai ser um bom exemplo para liberalizar o resto do planeta. Bom, falamos bastante conteúdo, vamos para as perguntas de patrão. Então, começando aqui, Júlio, pergunta do João Hornburgo. Com o avanço da adoção de Bitcoin, cedo ou tarde, a economia será separada do Estado e o sistema Fiat colapsará. O que podemos fazer desde hoje para minimizar os impactos desse colapso e evitar o caos social? Acho que é uma ótima pergunta. Tem vários conteúdos embutidos nela aqui, né? O sistema Fiat, a gente fala são essas moedinhas, real, dólares, de coisas, sistema financeiro tradicional. Então, primeiro, Bitcoin vai separar necessariamente a economia do Estado? Eu acho que não. Porque mesmo que a economia rode com Bitcoin e seja a unidade de conta, ou seja, as pessoas precificam tudo em Bitcoin, isso não impede o Estado de achacar as pessoas que estão dentro da sua jurisdição e obrigá-las a usar reais, dólares. A questão é que se o Bitcoin é o sistema monetário vigente, ele é, enfim, a settlement layer, ele é a base, como é que se chama? Enfim, é a unidade de conta e é onde fazem-se os acertos financeiros, a base dos acertos financeiros. se você tem uma moeda fiat que não é pareada com o Bitcoin no sentido de que ela não é impressa numa quantidade maior do que a inflação do Bitcoin, que é muito baixa, no longo prazo essa moeda vai perder todo o valor sempre. Então, eles vão ter que ficar sempre cortando 3,0, mas isso não impede deles continuarem com o sistema. Só vão ter que cobrar inflação, eles não vão conseguir cobrar, pelo menos não da maneira que eles cobram hoje, eles vão precisar cobrar impostos diretos e eles podem continuar intervindo. Isso com certeza, eles podem obrigar a empresa X a fazer tal coisa, podem obrigar regulações, isso não tem a ver com o sistema monetário. Embora o sistema monetário ajude o Estado a cobrar essas coisas, não é exclusivo, porque se precisar mandar um policial lá na fábrica para obrigar a fábrica a seguir um determinado padrão, o Estado ainda vai ter essa possibilidade por causa da questão física, em resumo é isso. Exatamente. Tenha duas perguntas aqui do Arthur Weiler. Votar branco, nulo, nem votar, porque qualquer candidato político, para aí, qualquer candidato político, por que faz parte do processo político-coercitivo, ou escolher, ou menos pior? Porque todos são ruins, mas temos que jogar o jogo, nem que seja um político que vai nos roubar ali na frente. O que cada um acha dessas opções? Cara, como eu já falei aqui, eu acho que votar branco é uma opção, votar branco ou não votar, porque qualquer político vai fazer esse problema, é uma opção, é algo válido, eu não acho esse cara um traidor de qualquer coisa. eu acho que é do jogo, se os liberais, se os políticos liberais ou libertários não convenceram esse cara a votar, o problema é dos políticos, eles vão ter que mudar o discurso para convencer esses caras a votar, se eles não conseguiram, eu acho que não tem, eu não sei, Fux, o que que tu acha sobre o voto branco? Eu acho um erro, porque a política é o menos pior, é isso que é política, a gente não é votar no unicórnio que vai salvar o mundo, é votar no menos pior, é isso que é a política, sempre, sempre, mesmo quando tiver lá um liberal e libertário, tu vai escolher o menos pior. Bah, nenhum deles me agrada, bom, para mim, nenhum deles, nenhum momento histórico no Brasil, eu não gosto de nenhum dos candidatos que o Brasil elegeu como presidente, eu não gosto de nenhum desses políticos tradicionais, voto com prazer em políticos liberais, políticos que pretendem ou travar o Estado ou liberalizar a gente, a sociedade contra o Estado, apoio com prazer. Agora, eu acho um erro o voto nulo, e eu acho que a Venezuela é um ótimo exemplo para as pessoas que querem votar nulo, ah, então, realmente, os dois são horríveis, agora, eleição nulo, Colômbia agora, né, Colômbia foi uma baita, uma baita abstenção. É, então, tipo, tá, nenhum dos dois me agrada, bom, no meu caso, nenhum deles nunca me agrada, né, em termos de eleições majoritárias, e votar nulo, e fingir que é a mesma coisa, vamos pegar o caso, assim, na prática, meu posicionamento, Lula versus Bolsonaro, eu acho que as pessoas que falam, inclusive, tem a maior parte, maior, não, muitos liberais falam, fala, é a mesma coisa, olha, meu querido, eu discordo absurdamente que é a mesma coisa o Lula do Bolsonaro, especialmente porque o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu tenho inúmeras discordâncias, já fez episódio sobre isso, a gente já, a gente critica o Guedes faz uns três anos já, não é. Só o primeiro ano a gente aliviou ele. É, exato. Tipo, o Guedes, vai dizer que o Guedes, ter o Guedes liderando o Ministério da Economia, é a mesma coisa que o candidato, que o cara que o Lula vai colocar? Mercadante. É a mesma. Mercadante? Que mundo tu vive? Cara, isso é... Ah, mas o Bolsonaro é populista, claro que ele é populista, ele é um candidato a presidente no Brasil, ah, ele tem que ser aliviado, não, tem que ser criticado por isso, assim como o Lula é um populista, a questão é, qual dos dois tem um histórico de defesa de propriedade, propriedade privada, melhor do que o outro, esse é o filtro que eu faço. O Bolsonaro tem um pouquinho melhor que o Lula, eu acho que tem várias coisas que dão esse indício, e a gente vai fazer os episódios, né, Júlio, contra Bolsonaro, contra Lula, a gente vai pegar os planos de governo deles, e vamos discutir as ideias que constam, e a gente vai aprofundar esse debate. Exatamente, antes das eleições a gente vai publicar esses episódios, para você se preparar, para você decidir nenhum voto. Faço o que é, votem onde quiserem, inclusive Nulo, depois de ver os... o propósito de governo deles. Ou vamos para a praia no dia. Só que é isso, é tipo, ah, vou votar Nulo, ou vou, porque nenhum dos dois me agrada, pô, beleza, é isso. Um deles vai ser eleito, goste ou não. Ah, mas eu não quero ter o meu nome vinculado ao voto que eu dei. Cara, tu não vota porque tu quer, tu vota porque tu é obrigado. Não é? O Estado não é uma loja, que tu vai lá e compra o produto que tu quer. Ah, chegou a hora da eleição, agora eu vou votar naquele candidato que mais vai fazer as minhas vontades. Não, meu querido, tu vai votar naquele que menos vai te ralar. E é isso, não é a lojinha de escolha dos candidatos ideais. É a vida, é realpolitik, e o realpolitik é sujo, é ruim, é horrível, e é por isso que a gente tem que se envolver no debate de ideias para melhorar a qualidade das pessoas que a gente tem que votar. E tem um argumento dos caras que votam nulo, dizendo que eu não compactuo com isso. Isso não tem nada a ver. Tu votar ou tu não votar, não está dizendo que tu está compactuando, eu não consigo, eu ainda não consegui fechar a lógica de dizer, ah, eu votei em alguém, seja lá quem for, eu compactuei com o sistema. É evidente que não, tu não votar, tu também já está compactuando, tu já está dentro do sistema, não tem como sair dele. O sistema não é opcional. Exato, então tu já está dentro dele, não vai mudar nada, entendeu? É por isso que a gente é libertário, né, Júlio? Porque a gente acha imoral um sistema que te obriga a pagar por ele, te obriga a participar. É isso que é a imoralidade. Isso volta lá no início do episódio. A coerção do Estado é isso. Tu é obrigado a participar. Não é opcional. Mesmo que tu vote nulo, tu é obrigado a participar. Então não tem essa mágica de que não vou votar em ninguém e eu vou mostrar para as pessoas o que eu realmente acredito. Ah, beleza, cara, mas o sistema vai continuar funcionando mesmo que tu não goste. E se tu não votar em ninguém e não ajudar a eleger nenhum liberal, tu vai ser só roubado por gente menos liberal que vai ser eleito. Simples assim. Exato. Se tu é um cara do interior, assim, que, ah, o teu deputado ali me dá um milheiro de tijolos, sabe? Essas coisas assim. Cara, ok, assim, eu não... Ok não, né? Porque isso é crime, tá, pessoal? Isso é crime, não pode fazer isso. Mas o milheiro de tijolos são mil tijolos, né? Isso é muito... Esse termo é muito conhecido no interior do Rio Grande do Sul. O cara que deu um milheiro de tijolo pagou uma conta de luz, uma coisa assim. Cara, ok, a pessoa não entende qual é a lógica da política ali e daí tu tira um pouquinho pra ti, tu faz a tua parte do espólio, né? Do roubo ali. Então, o cara, tu pega a tua parte pra ti. Eu, eticamente, tu ganhar dinheiro de um ladrão, né? Porque o cara que tá fazendo isso não é um ladrão, claramente, né? Não sei qual é a posição de você, mas o político que tá comprando voto, claramente ele é um ladrão específico, assim, né? Não é a gente debater se um político liberal é ladrão ou não. Não, tô debatendo um cara que tá completamente fazendo uma coisa fora da regra. Então, assim, tu receber dinheiro de ladrão, fazer negócio de ladrão, eu não sei. Pra mim, tá longe da minha moral isso. Bastante longe, assim. Tipo, se eu, atualmente, graças a Deus, eu não tenho ninguém dentro dos meus relacionamentos que eu sei que esteja fazendo algo imoral. Entendeu? Então, mas se eu soubesse, provavelmente eu me afastaria dessa pessoa. Eu não gostaria de ter ganhos particulares tendo um relacionamento com alguém que tem uma outra ponta, que não é comigo, pode ser uma pessoa que não tá tendo relacionamento imoral na transação comigo, mas eu sei que ela tem na outra ponta ali, eu prefiro não estar muito conectado, entendeu? Então, isso é uma decisão bastante específica de quem quer fazer esse tipo de coisa, mas eu não sei se isso é o mal do Brasil, porque muitos dizem que é isso, é o mal do Brasil, mas boa parte dos brasileiros que fazem essa prática, elas não conhecem o sistema político, então são os normes que estão ali no meio que não estão entendendo o sistema político, daí tu acaba tirando alguma coisa ali e o cara tá se aproveitando demais disso, é óbvio que o cara não vai te dar um milheiro de tijolo por nada, é óbvio que ele tá ganhando muito mais do que isso numa outra ponta. Então, acho que conhecer o sistema político, tu buscar uma moralidade acima de tudo, é essencial pra uma tomada de decisão, eu entrei aqui mais pro voto nulo, eu sei que a pergunta era do voto nulo, mas cai muito nisso, quem tem contato com pessoas do interior, sabe como é que é a política local do interior, é muito que ocorre essas coisas, e eu não sei se isso é o mal do Brasil ou não, mas eu sei que é mal pra alma da pessoa, tu tá compactuando com esse tipo de coisa, entendeu? Então, sei lá, é só um assunto que eu acho que é interessante deixar o meu posicionamento ali. Boa. Tem outra pergunta do Arthur aqui, que ele fala sobre as sociedades de leis privadas, está muito associado com quem tem muito dinheiro, né, pra fazer elisão fiscal, ou fugir de taxas de distribuição de riqueza, né, se também convencer pessoas ricas a entrar em uma sociedade de leis privadas beneficia os demais. Eu acho que todo grande avanço tecnológico começa sempre pelos ricos, né, acho não, tem uma lógica econômica, inclusive, é sempre mais apetitoso para os ricos entrarem nas primeiras coisas, né. Então, eu acho que sim, eu acho que no futuro, com uma sociedade de leis privadas rodando a ponto de chegar para toda a população, vai beneficiar, mas inicialmente vai entrar com os ricos. A gente está hoje em 2022, e, sei lá, 90% da população, bem mais, não tem contato nenhum com o Bitcoin. Bitcoin, de fato mesmo, não essas criptas, essas coisas, Bitcoin. Então, 90% das pessoas não tem contato com isso aí. Então, está numa elite, e isso demora, entrar para o resto da população, isso entra com o passar do tempo, se a solução, se a solução gerar soluções. Então, eu acho que com o passar do tempo entra. Eu também acho. Bom, uma ótima pergunta aqui do Friam Capstan. O sistema democrático, ou seja, de voto direto ou indireto, não parece ser intrinsecamente ruim, tanto que tem a adoção relativamente alta para resolver conflitos no mercado privado, onde há propriedade compartilhada. condomínios, assembleias de acionistas, etc. Em territórios e populações menores e instruídas, parece ser um sistema eficaz, a exemplo das pequenas cidades americanas e dos cantões suíços. Vocês acham que o problema da democracia é intrínseco por ser um sistema onde a maioria decide, e portanto, inspira um concurso de popularidade periódico? ou é função do modelo de Estado sem concorrência, sem opção de fuga e lotado de pessoas dependentes da máquina? Que baita pergunta. Baita pergunta. Que pergunta excelente mesmo. Você tem? Tu quer responder, Fux? Sim. Eu acho que o principal problema do sistema democrático é tu obrigar os outros a pagar a conta daquilo que tu acha que tem que ser feito. Esse é o problema. O problema está na obrigatoriedade. Tipo, eu não acho que, realmente, eu não acho que democracia é necessariamente algo ruim. Que nem esses exemplos que o Friam Capstan citou são ótimos exemplos. Numa empresa, votos, assembleia de acionistas, condomínio. É ruim? Não, ruim é mesmo nesse sistema que tu vai acabar obrigando a minoria, digamos, a aceitar. Mas tem uma diferença no condomínio. Se teu condomínio é sistematicamente opressor contra ti, tu pode usar outro condomínio. E tu pode, sei lá, te mudar para uma fazenda e não ter condomínio nenhum. Tu tem alternativas. No sistema democrático estatal, de sistema de controle do Estado, tu realmente não tem essa opção. E isso é o problema. Porque daí fica esse concurso de popularidade onde as pessoas elegem alguém para ir dividir o espólio dos tributos e favorecer aqueles que eles acham que tem que ser favorecido. Seja uma razão que eles julgam imoral, ou seja, para favorecimento puro e simples e egoístico. Agora, o problema é tu obrigar as pessoas a aceitar de um jeito ou outro. E se tu não quiser, te muda do Brasil. Não é te mudar do prédio. Não é te mudar daquele pequeno. Não é sair da empresa. É tipo, literalmente, junta toda a tua vida, todos os teus relacionamentos e faz que nem o Júlio. Sai do país. Eu acho isso horrível. Esse é o problema do sistema democrático, como eu vero. Mas, como o Júlio comentou lá no início do episódio também, eu não vejo dentro do sistema de lógica estatal alguma coisa melhor do que isso. Talvez a gente poderia fazer a distinção, né, Júlio, entre república e democracia. Eu acho que a ideia da república é melhor do que a ideia de democracia. É melhor tu botar isso. Mas tu consegue explicar rapidinho? Eu não sou um grande especialista em república. Eu até sugeri a gente fazer um episódio com alguém sobre isso. Mas, em resumo, é menos poder. Tipo, não é o poder da maioria, né? O caso dos Estados Unidos, quando foi fundado, ele foi fundado como república. Então, isso tinha diversas... A capacidade da maioria de decidir alterar os rumos do sistema estatal é menor, né? Não tem uma capacidade de transformação completa do sistema. Não é... Tu tem que respeitar dentro de uma república os direitos individuais que são salvaguardados pela Constituição. E do exemplo que tu deu do condomínio, eu tenho um ótimo exemplo. Todo mundo que está nos ouvindo mora no Brasil e que mora em condomínio. Todo o condomínio, no Brasil, pelo menos todos que eu morei, as unidades são de donos distintos. E os inquilinos pagam aluguel para as pessoas distintas ou alguns são proprietários do seu imóvel. E daí, como aquele building, o prédio ali, aquela construção, aquele condomínio, ele é uma coisa pública? Ele não é pública, mas ele tem mais de um dono. Tu precisa da entidade do condomínio para fazer a gestão dele, né? Aqui nos Estados Unidos, é diferente o sistema quando tu mora de aluguel. O dono do prédio, o dono do condomínio, é um dono só. Então, assim, aqui eu não pago o condomínio. Aqui eu pago o aluguel só. E toda a coisa pública aqui, a coisa de uso comum, pública não, a coisa de uso comum aqui do meu condomínio, é administrada pelo cara. Eu não voto em nada, eu não faço nada, eu não tenho que me envolver com absolutamente nada. Ele é responsável por aquilo dali, e daí se está ruim, eu vou reclamar com ele, entendeu? Se tem qualquer problema, eu vou reclamar com ele. Eu já sei quem é o cara que é o responsável, eu já sei quem é o dono, ele tem compromissos comigo num contrato, eu tenho compromissos com ele num contrato, e ele que cuida da parte de uso comum, que é a solução da sociedade de leis privadas, né? O uso comum tem um dono também. Não é por ser comum que ele tem que ser público. É o negócio de um shopping. Por que no Brasil é muito melhor tu ir para um shopping do que tu ir para uma praça? E uma praça é o ar livre, tem passarinho cantando, tem árvores. Deveria ser muito mais gostoso ir para uma praça, mas tu vai para um shopping, não é só pelo ar-condicionado. É porque ali tem um dono. Ali dá qualquer treta, ali tu sabe para quem recorrer, entendeu? O cara tem um dono, mesmo que tu não saiba quais são as regras dali, vai ser as regras do dono daquele lugar ali. Então, eu acho que as coisas de uso comum, terem donos, e esses donos saberem monetizar, que é a palavra da moda, saber tirar grana dessa coisa de uso comum, que é um cara de um shopping fácil, tu não paga, mas dá no shopping. Ele faz o que tu usa, aquilo tudo de graça, porque ele ganha com aquilo. Que nem o cara é dono daqui. Ah, mas ele vai abusar de ti. Não, o condomínio do outro lado da rua aqui não é dele. Eu vou ali para o outro lado com o mesmo preço. Entendeu? Eu dou tchau para ele aqui, e vou para o outro lado com o mesmo preço, e se o cara me tratar melhor, eu vou para ali. Então, há a concorrência da coisa de uso comum também, que é pouco conhecida no Brasil, e que é completamente aplicável. Claro que existe um sistema financeiro que inviabiliza demais para um desenvolvedor imobiliário fazer um prédio e não se desfazer das unidades. É muito ruim no Brasil conseguir fechar essa conta. Aqui nos Estados Unidos, por ter taxa de juros mais baixa, a conta é bem mais fácil, e por eles serem mais capitalizados também, o desenvolvedor ser mais capitalizado, ele consegue fazer isso. Mas o uso comum ter donos é muito melhor. Facilita demais. Isso também é um ótimo, ótimo exemplo, Júlio, mas também tem o fato de que, no Brasil, toda relação inquilino e proprietário é regulada. Exato. É um negócio mega estatizado. A gente não vive, não é um livre mercado quando você aluga um apartamento, porque existem leis específicas que regulam o relacionamento de inquilino e proprietário. Regulam até o que você pode fazer ou não em termos de cobrança de área comum, e tudo, é tudo regulado. Contrato de aluguel no Brasil, as pessoas não assinam e têm cinco páginas. Contrato de aluguel aqui, meu, dos Estados Unidos, tem 35 páginas. Ele rege tudo, rege tudo do uso comum, tudo, qualquer coisa. Aqui no Estado é liberado maconha, né? Então tem até como é que ocorre o uso de maconha aqui dentro, entendeu? Como é que o uso de bebida alcoólica, está tudo regido aqui. Eu não vou reclamar para o juiz, entendeu? Eu não vou reclamar para o juiz, está no contrato, cara. Se eu assinei aquele contrato, está valendo, entendeu? Então, a liberdade é mais onerosa. Eu deixo de ler cinco páginas, que não leio, para ter que ler 35 páginas, que eu vou ter que ler, porque senão eu estou ralado, entendeu? Porque no Brasil, se você não lê aquelas cinco páginas e der alguma treta, você vai no juiz, porque não está valendo, é outra coisa, entendeu? Então... A liberdade... Eu discordo só disso, que a liberdade é mais onerosa. Ela é mais onerosa no curto prazo. Agora, no longo prazo, a liberdade é muito... Ela justamente elimina a fricção de você ter que ter o tempo todo de ficar apelando para o agente estatal, porque o negócio não fecha, porque você está os dois insatisfeitos naquela relação voluntária, teoricamente. Porque não é uma relação voluntária. Tem uma terceira parte que está dentro, ou uma figura oculta, se a gente puder chamar, que está regulando aquela terceira parte, aquele contrato. Mas o Friam Capistão fez uma pergunta muito boa, que eu me desviei um pouco aqui, mas respondendo. Dentro do sistema estatal, existem sistemas melhores e piores, né? Tipo, por que eu vim para os Estados Unidos? Porque eu enxergo que aqui é melhor. Eu e minha família enxergamos que aqui é melhor o sistema para nós, para o nosso filho e tudo mais. Mas também existem formas melhores de se organizar essa lógica. Aqui nos Estados Unidos, por ser muito mais local a regra, ela deixa o sistema democrático muito mais limpo. Então, a concentração de poder em Brasília, do Brasil, é muito maior que a concentração de poder em Washington, dos Estados Unidos, né? Na vida cotidiana, do dia a dia. Então, o americano aqui, ele se preocupa com algumas poucas coisas que acontecem em Washington e muito com o que ocorre no seu dia a dia. O sistema democrático local, eu prefiro muito mais. E até porque é muito mais fácil você votar com os pés sem se afastar daqueles que você gosta, né? Como, por exemplo, eu estou a 9 mil quilômetros da minha família, né? Eu não precisaria estar a 9 mil quilômetros da minha família se a competição legal do Brasil fosse interna, entendeu? É verdade. Muito bem. Júlio, eu acho que é isso. Pessoal, obrigado para quem ficou até o final aí. E fiquem à vontade de me chamar de bolsonarista lá no YouTube e a gente discutir. Mas vai ter episódios xingando o Bolsonaro, xingando o Lula, xingando a terceira via, xingando todo mundo porque isso é o debate 10. Não é que vai ter, já tiveram também. Vai ter mais e já tiveram muitos, muitos, desde o episódio 2. Eu não ouvi o 1, mas esses dias eu ouvi o 2. Estamos nós lá xingando muito o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava quase sendo eleito lá no episódio 2. No episódio 4 ele foi eleito. Então, ouçam a gente... Xingando ou não? Criticando, né? Criticando, cara. Porque assim, tem um monte de coisa ruim nele ali. Mas existem algumas coisas que a gente tem que botar na mesa sobre o ponto de vista libertário perante a uma instituição. Então era isso, pessoal. A gente citou... Teve um episódio que o Fico citou no decorrer da nossa conversa que foi sobre o livro Sobre a Liberdade do Mil, que foi o episódio 158. Então, ouçam lá esse episódio e nos sigam nas redes sociais e tudo mais, que está tudo lá. e a dica de livro para vocês que não conhecem ainda Anatomia do Estado, um livro bem panfletário, inicial, mas para começar a entender a visão do Rothbard sobre o sistema estatal. Vai estar no show notes também. Exatamente. Era isso, galera. Valeu, Fux. Até a próxima. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho